Olá, gente! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ilustrando Moda. Aqui quem fala é a Ana Paula, sou designer de moda ilustradora. E pra você que é novo aqui, aqui no canal, eu trago dicas e tutoriais relacionados ao desenho de moda. E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer uma estampa de camuflagem. Eu tenho aqui um pedaço aqui que eu fiz, uma amostra. Os materiais que eu vou usar serão essas canetinhas aqui da Super Soft. É um kit de cores de tom de pele. Eu tenho, inclusive, esse vídeo aqui no canal falando sobre as cores dessas canetinhas, sobre esse material. Então, bora pro vídeo! Bem, gente! Então, vamos começar a fazer. Peguei um caderninho aqui, eu vou começar a fazer junto com vocês só um esboço de como, mais ou menos, a gente pode representar a camuflagem. É muito simples fazer essa estampa. É como se fosse várias manchinhas sobrepostas. E a gente consegue fazer também de diversos tamanhos. Tem assim também, mais ou menos, tá vendo? Que eu fiz um pouco maior. Mas eu vou fazer aqui com vocês. Eu vou usar esses cinco tons aqui de pele, dessa canetinha. E pra começar, gente, é sempre interessante a gente usar tons parecidos. Tem vários tipos de estampas, né? Dessa camuflagem, várias cores. O tom que eu vou fazer vai ser esse tom de marrom. Você pode pegar aí qualquer cor que você tiver, mas que, de preferência, sejam tons bem próximos. A gente sempre começa a fazer assim. Parece como se fosse uma meba, sabe? E vai preenchendo, tá vendo? Você também pode ter a opção de desenhar também. De primeiro marcar todas essas manchinhas, né? E colorir por cima. Eu tô fazendo direto porque é muito simples e eu acredito que você também consiga. Aí eu vou pegar um outro tom aqui e a gente vai fazendo. Existem várias formas dessa estampa pra gente fazer. Eu gosto de fazer ela mais na horizontal, sabe? Essas manchinhas mais... Como se fossem puxadas mesmo. Nessa estampa, uma dica é nunca usar o mesmo tom, a mesma cor, por exemplo, do mesmo lado. Quando você colore, ela fica uma mancha bem maior. Aí fica esquisito a estampa. Então, procura sempre deixar as cores bem espalhadas. Ó, no caso esse marrom tá aqui do outro lado. Eu vou colocar, jogar ele aqui pra cima, tá vendo? Assim a estampa, ela tem mais harmonia. E a gente vai preenchendo. Ó, eu percebi que aqui, esse tom mais clarinho, tá muito pra esse lado. Então, eu já vou começar a preencher também desse lado. Então, gente, eu acredito que já deu pra vocês entenderem bem, mais ou menos, como fica esse camuflado. Agora eu vou colorir aqui, esse croquis que eu desenhei já. Eu vou colorir os shorts junto com vocês, pra gente conseguir aplicar essa estampa na peça. Então, é o mesmo processo. Mas a gente também precisa tentar com o tamanho. Se a gente deixar, começar a colorir muito, muito grande, ela vai ficar uma estampa maxi, né? Aquela estampa muito, muito grande. Então, a gente já tem que pensar na primeira manchinha que a gente vai fazer pra padronizar ela. Fazendo as outras com o mesmo tamanho. Então, aqui no short eu vou começar já fazendo a minha ameba, que a gente pode chamar, né? É o mesmo processo que eu fiz com vocês anteriormente, tá vendo? Porém, vocês podem ver que esses shorts, ele tem recorte, tem bolso. Então, a estampa nunca vai ser contínua, assim, inteira. Então, a gente vai precisar fazer alguns recortes com a estampa. Tá vendo? O bolso tá aqui, eu não continuei. Aqui também, essa linha aqui, gente, que eu fiz, seria um recorte. Então, eu não vou... Vou fazer ela meio que pela metade. Como se tivesse cortada mesmo. Na verdade, foi cortado, né? O tecido. Prontinho, gente. Agora que a gente já coloriu com as canetinhas, agora eu venho trazendo sombra. Onde a gente desenhou os recortes. Essa parte aqui, ao redor dos shorts também, eu vou meio que assombriando com lápis de cor. Você pode usar o lápis preto. Eu uso esse marrom bem escuro aqui da Faber-Castell. Mas o preto também dá certo pra fazer essas sombras. E agora, gente, eu vou vir com a Nankin, dando forma, marcando ao redor dessas shorts. Prontinho, gente. O que vocês acharam? Gostaram da estampa? O vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. E se gostou, aproveita já e deixe seu like. Se não é inscrito no canal, aproveita também e já se inscreve pra não perder esse tipo de conteúdo. Beijos e até os próximos vídeos. Tchau, tchau.